Olá, eu sou Samantha Góes, endocrinologista, e hoje vamos falar um pouco sobre o dia 14 de novembro, que é o dia mundial do diabetes. É uma data importante para a conscientização de uma doença que é muito frequente na população e, se não tratada adequadamente, ocasiona diversas complicações, dentre elas infarto, AVC, doença nos olhos, nos rins, nos pés, que são retinopatia, nefropatia e neuropatia. O Brasil é o quinto país com maior número de pessoas com diabetes no mundo, 10% da população brasileira tem diabetes e cerca de dois terços desses pacientes já com diagnóstico não têm o controle adequado. É uma doença que está muito associada a hábitos de vida ruins, está muito associada à hipertensão, à obesidade, ao sedentarismo. Para a prevenção de complicações é muito importante o controle da glicemia, o controle da hipertensão, redução do peso, controle dos lipídios, do colesterol, assim como exercício físico e a dieta equilibrada. Em tempos de pandemia de coronavírus, nós não poderíamos deixar de falar sobre associação de diabetes e infecção por covid. Os pacientes diabéticos que têm um mau controle glicêmico têm maior risco de complicações se infectados pelo coronavírus, mais os pacientes com bom controle glicêmico, eles têm o mesmo risco de complicações de pessoas que não tenham diabetes.